Vieira Fla junto com a nação apaixonado pelo Mengão. E antes de começar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Estou chegando com um pacotão de notícias do nosso Mengão. Roda a vinheta. Acima deles, Mengão! Gabigol fora do Flamengo. Vasco insiste em jogar no Maracanã. Proposta por Vitor Hugo e mudança da presidência. Essa e outra notícia é só um assunto do nosso Mengão. E eu começo falando da saída do Gabigol do time titular do Flamengo. Essa mudança já foi esperada devido ao que o Flamengo não vem apresentando grande futebol. E o Gabigol também vem deixando a desejar. E o Jorge Sampaoli teve essa atitude de fazer essa mudança. Embora o Jorge Sampaoli não consegue repetir o elenco do Flamengo nenhuma vez. Ele está sempre mudando. E é uma coisa que também eu não gosto. Ele está sempre mudando. Eu acho que tem que ter uma base ali do time titular. Aquele time que se diz titular. E não ficar mexendo. Quando o técnico chega novo no clube. E aí sim, ele vai mexendo para conhecer os jogadores. Mas do tempo que o Jorge Sampaoli está no Flamengo. Já era para ele já ter o seu time titular. E a respeito desse que o Jorge Sampaoli barrou o Gabigol. E eu acredito eu que tem algumas pessoas falando que isso aí é devido aos problemas. O problema que ele está tendo com o clube. Eu não acredito. Eu acredito que essa mudança vai ser técnica. Devido ao Gabigol não estar conseguindo evoluir. Não estar conseguindo ser aquele Gabigol que todos nós conhecemos. E o Sampaoli está mudando. Está mudando. Vai dar agora uma nova oportunidade para o Pedro. O Flamengo vai vir com três zagueiros. E na parte da criação vai entrar o Gerson. E o Héctor Ribeira vai ser responsável na criação. E o Pedro na frente com essa oportunidade. E vamos acreditar. Vamos ver nessa mudança. Vamos ver que pelo menos motiva. De repente essa mudança vai motivar o Gabigol a voltar o que ele era. E também uma oportunidade para o Pedro. É uma motivação também para o Pedro. E o Sampaoli está dando essa oportunidade. Eu acredito. Eu acredito nessa mudança. Eu acredito no Flamengo. O Flamengo é aquele time que sempre num momento difícil ele dá a volta por cima. E vamos lá. Vamos para frente. Vasco insiste em jogar no Maracanã. Vasco entra na justiça. Mais uma vez. Para ter direito de jogar no Maracanã. A final do Flamengo vai ser, da Copa do Brasil vai ser dia 17. E ele está tentando jogar no dia 16. Um dia antes da final da Copa do Brasil. Sinceramente, eu acho que essa história só iria acabar com o Flamengo construindo o seu estádio. Entendeu? Porque não dá mais, cara. Ficar essa palhaçada, essa disputa. Embora o Flamengo e o Fluminense, né? Que dirige o Maracanã. O Maracanã, né? Eles te arcam com todos os gastos. Que não é barato. O Vasco tem que parar com essa palhaçada também, meu irmão. Tem que parar com essa palhaçada. Pô, vai dar o jeito dele jogar no estádio dele. Pô, fica sempre com essa história. Tá vendo que vai prejudicar o Flamengo? Vai prejudicar. Quer jogar um dia antes da final. Quer jogar um dia antes da final. Vai maltratar o Maracanã? Pra estragar o espetáculo na final? Pô, meu irmão. Para com essa palhaçada. Tá sempre tendo essa insistência. Tem que parar de palhaçada. Tem que parar com isso, meu irmão. Tem que parar com isso. Flamengo é que tem gasto. Fluminense é que tem. Eles é que tem direito. E embora, embora, agora, o Maracanã tá fechado. O Maracanã tá fechado. Não é nem questão de também ele não querer deixar o Vasco jogar. O Maracanã tá interditado. Tá interditado. Só vai abrir no dia 16. No dia 16 ele vai abrir porque no dia 17 é a final da Copa do Brasil. Então vai ficar esse período em recuperação. Entendeu? O Tribunal de Justiça é que tem que liberar o estágio do Vasco São Januário pra jogar. Entendeu? O que também eu acho errado. Aí eles alegam que é perigoso, vai ter tiroteio. Pô, cara, qual lugar no Rio de Janeiro que não tem? Entendeu? Então essa tese aí é meio complicada. Tem que liberar São Januário. São Januário. Pra eles parar de perturbar o Flamengo. Proposta por Vitor Hugo. Ele recebeu uma proposta da Inglaterra de 100 milhões de reais. É isso aí. 100 milhões de reais. E o Vitor Hugo recusou. Recusou. Eu gostei da atitude do Vitor Hugo. É um menino que tem futuro no Flamengo. É um excelente jogador. E ele acha que ainda pode se tornar um ídolo do Flamengo começando. Menino tem qualidade. E eu gostei da atitude dele. É ficar mais um período, mais um tempo, até mesmo, pra ser valorizado, né? Porque o menino tem potencial. Então, só deixando aqui que ele recusou essa proposta. A mudança na presidência, conselho deliberativo, vai ter uma votação pra o presidente não poder se reeleger e ter quatro anos direto. Bater os quatro anos, não pode se reeleger. E a outra também, que eles estão fazendo uma mudança também, é que presidente ou vice-presidente não poder ter cargo nenhum político, né? E eu acho isso legal, acho correto. Nunca concordei em presidente ou vice-presidente ter cargo político, né? Porque mistura, mistura uma coisa com a outra. Então, assim, pra ser presidente do Flamengo ou vice, tem que estar envolvido só no futebol, né? Porque é uma coisa muito séria, é uma coisa que tem que fazer contratações, tem que estar resolvendo muitas coisas e você tem que estar com a cabeça focada 100% no clube, no time, né? E você tendo cargo político, naturalmente que você vai ter que fazer outras coisas, vai ter que pagar gabinete e vai ter que ter a preocupação em fazer outras coisas, outros afazeres e não dá certo. Também concordo com essa atitude e tomara que seja aprovado aí. E também falando também dessa mudança, né? Também de bater 4 anos e não poder se reeleger, também acho bom, também importante pra ter que tá sempre havendo mudança, né? Renovando, fica 4 anos, faz o melhor, dá o seu melhor, né? Pra ajudar o nosso Mengão e depois dar oportunidade pra outro. E eu gostei dessas mudanças aí, tomara que seja aprovado. Então vou ficando por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê o seu like, compartilha com todos os seus amigos, com toda a nação. E não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Embaixo do vídeo vem inscrito, se inscreva-se, você clica ali e ativa o sininho. Você ativando o sininho, o YouTube vai estar sempre identificando que tem novidade, te mandando a notificação que tem novidade no canal. Espero que vocês tenham gostado, um forte abraço e Deus abençoe a sua vida e a sua família.